Então, como eu disse, ele é um investigado, confesso, ele confessou tudo, confirmou tudo, defendeu o que ele defende, defendeu o que é contra o isolamento social, não tem um vídeo dele que ele esteja usando máscara em nenhum momento. Ele fez carreata no Paraná para não fechar o comércio, ele fez carreata em Bauru para não fechar o comércio. Em Belém, mostra aí, por favor, a figura 7, em Belém, ele fez uma inauguração da loja Havan, que reuniu milhares de pessoas, senador Rogério. Essa inauguração aí, é um vídeo não, é uma foto mesmo, essa inauguração aí foi no dia 10 de outubro, em plena pandemia em Belém. A média móvel de morte de casos em Belém nesse dia estava em queda, 223 casos por dia, senador Randolfe. 18 dias depois, a média móvel foi para 400 casos por dia. Foi uma explosão. Por quê? Porque o senhor Luciano Hang, com todo respeito, resolveu fazer uma inauguração, fazendo uma aglomeração como essa. A verdade dos fatos é essa. E o tempo inteiro, ele foi um dos maiores disseminadores de uma teoria criminosa, adotada pelo presidente Bolsonaro, a de que a melhor forma de superar a pandemia era fazer a imunidade coletiva pela transmissão. Todo mundo adoecer para que todo mundo ficasse imune e a doença fosse, isso tem prova, tem prova, tem discurso do presidente, tem decreto, tem projeto que ele mandou, isso tem prova. Agora o presidente Bolsonaro e também o senhor Luciano Hang, que está rindo aí, porque eles acham que não vai dar em nada, eles acham que essa CPI aqui é uma brincadeirinha. Brincadeirinha, vai dar, vai dar. Vai ter que responder o Ministério Público, vai ter que responder...